Márcio, o nariga James, o corno Carlão, o whey protein Roma, rua Julinho, o tripa Viesba, o mentiroso Boto, bacon dito Coronado, o chifrudo Aruan, o portador Leo da Hornet, o chefe E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano com a rodada Hornet, é o seguinte rapaziada, hoje a gente vai fazer uma competição, a gente vai fazer uma competição de paintball rapaziada. Peguei todo mundo que queria jogar mais uma partidinha, tá ligado? Pô rapaziada, vai ser o seguinte, a gente vai fazer dois times, tá ligado? De cinco pessoas pra cada lado, e o que que vai acontecer? Aqui nesse campo onde que a gente fez a batalha do War, tá ligado? Lá no canal do Renato, que vocês já assistiram, a gente vai fazer uma batalha aqui, e mano, vai funcionar igual, um tiro morreu, tá ligado? Não tem vida extra, não tem escudo, Márcio, Tadeles. Tadeles, mano, a gente vai sair na mata A, o outro na B, a gente vai se confrontar, e é isso, alguma dúvida? Não. Alguma dúvida aí rapaziada, Tachino? Então mano, vamos tirar pôr e vamos escolher os times, mano, bora. Então vai, pôr eu e você. Pôr eu e você? Não, você consegue? É. Perdeu, eu vou querer o Márcio. E você? Eu vou querer o Julinho. O Julinho. E quem, quem? Viespa, Viespa, eu vou querer o Viespa. E aí, quem? Eu vou querer o James. O Boto, o Boto. Vem Boto. Vem Boto. Vai, vai. E eu vou querer, mano, se você atirar na nossa equipe, cara. Vem, Arwan. Arwan, se você atirar na nossa equipe, cara, ó. Vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Mano, o nosso time está formado, eu, Boto, Viespa, Primão e... Vai. Mano, se você atirar no meu time, né? No War, ele atirou no James, mano. Com essa parte. E aqui, ó, no time adversário aqui, Julinho. Home Street, Chifrudo, J-Mão e, véi, ó, se você me pegar no músculo, você vai ver. Cara, é o Carlinho, véi. É o Carlinho, mano. Então, mano, sem mais enrolação, vamos começar os jogos e, véi, o bagulho vai ser louco. Vamos, time? Bora. Vai pra ganhar. Bora, bora. Rapaziada, a gente vai seguir aqui, ó. Onde que você vai ver? Ó, peraí, só explicar. A gente vai pro A, vocês vão pro B. Aí a gente vai se confrontar mais pra baixo. Pega descendo, nunca pra cima. Aqui pra cima não vale, tá? É. Gostei do número da sua arma, Léo. Gostei do número da sua arma. Gostou? Casaria certinho com o Aruan. Você sabe a língua do que é a pecofão? O Aruan eu uso, porque ele gosta de passar dos outros. Cuidado, crianças, realmente. Ô, os caras pra lá era só descendo, né? Aham. Foro pra lá? Foro. Caralho, já preciso fechar minha barraca. Mas não vai chover muito. Mano, na chuva vai ser foda, hein? Mano, começou a chover. Ô, Aruan, você já vai matar alguém aqui? Ô, será que já dá pra cortar aqui? Será que dá pra dar a volta? Já vamos dar a volta já. Bora. Bora, botão. Caralho. Ah! Que ganhei. O quê? Bora que tá valendo, hein? Bora, bora, bora. E nós vai bem espalhado ou nós vai tudo junto? Ó a barraca ali, ó. Vamos ficar ali. Vamos meter todo mundo dentro, viado. Ah, lá dentro tem graça. Ah, lógico que tem. Mano, que jogo da hora na chuva, véi. É, a gente vai ter que dar frente, pô. Hã? Não vai dar frente. É, porque assim a gente tem perigo de uma taurinha, né? Parou na frente dos outros. Bora, 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 rapaziada. Essa barraca aqui era de seis ou a corona? Era da barraca lá, coronel. Era a nossa. Ô, corona, era de seis essa? Vai molhar tudo minhas coisas dentro. Vai molhar tudo minhas coisas lá na sua barraca. Pô, você falou assim, os caras já devem estar vindo, tá? Vamos descer aqui. Vamos descer aí, vamos descer aqui. Vamos descer. Aqui, você fala? Vamos ter mais pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo. Cara, vai lá, o menino vai morrer. É. O menino vai morrer. Passou o risco de... O menino vai morrer. O menino vai morrer. O menino vai morrer. O menino vai morrer. Pô, tá bom aí já, ô. Eles não vão descer aqui, é muito longe. Não, não é por aí. É muito longe. É muito longe, mano. É muito longe, mano. Ah, eles vão ter que começar a subir, né? Vai ficar mocado aqui, eles colam na nossa cana, vai sentar o dedo. Pô, devia ter vestido a roupa lá de salmão, velho. Pra zoar. Ah, vamos pular esse arame, hein? Vai dar um pouquinho mais fácil. Vai. Que preso. Mano. Só tá com vontade de atirar nos outros. Eles vão vir aqui, ó. Marci. Não, acho que eles foram muito pra baixo. Dá um churro só pra zoar. Vamos. O moleque se escondeu? Alguém viu alguma coisa? Se a gente descer, vai ser top, porque eles não vão conseguir atirar pra cima. Velho, é o seguinte, nós não podemos ficar escondidos aqui, senão não vai dar jogo. É, vamos por aqui. Vamos por aqui, ó. Pelo, mas vamos dar pra ter parado. Já vai? Pô, eu acho que o certo é nós subir já. Eles não vão descer aí. Ai, caralho. Tamanho de aranha. Aqui, ó. Aqui, ó. Tamanho de aranha, tá no taro, ó. Não. Não. Eu não tô vendo nada. Socorro, tá embaçado meu óculos E eu tô cheio de espinho Cadê ele? Mano, eu não tô enxergando Viu que eu não tô enxergando Deixa eu baixar e tentar com o meu óculos Virado pra cá Oh, acho que eu vou dar a volta por trás Oh, lá pela direita Eu tô ouvindo troca de tiro, rapaziada Ô, Viesa Tá vindo de lá, ó Hã? Então, tá Ele tá atirando em quem? Eu não vi ninguém até agora Ô, os moleques se escondeu, velho Tchau 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 Bora que bora, rapaziada Vamos Vamos subir, vamos subir Eu também não tô vendo nada, ai meu Deus Vamos subir Olha lá, achei um, achei um Achei um Lá, ó Achei um, lá Lá tem um ali, o Carlão Ó, lá no canto lá tem um Dois, ele tá ali, ó Vou descer pra baixo Puta porra, viado Ai, ai, espirta Eu sei Ó, tem aqui, viu Aqui Na descidinha Ganha naquela árvore ali, ó É Mano, tem muito, muito de passar É, ó Pode vir Não sei, mano Não tô vendo Não tô vendo nada, eles Nada Vê alguma coisa, bota Ah Eu também não tô enxergando Onde? 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ali em cima Morreu Morreu Vem pra cá, papai Morri, morri, morri Ah, carai Ah, carai Mano Mano, vamos enxergar Vamos meter a cara e... Vamos subir Vamos subir Vamos subir Acho que eu vou descer um pouco pra limpar meu óculos, mas não tô com medo de tirar. Cadê? Toma! Taca pra bolinha! Ó, correndo, correndo! Ai, morri! 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 Pegou nos sapatos, velho! Morri, tarei! O que é que eu vou descer? Pegou na arma! Demorou? Oh, morri! Pegou na arma! Morou! Agora que eu fui ver aqui! Pegou! Pegou na arma! Pegou na arma! Pegou na arma! Pegou por aqui mesmo, foda-se! Pegou na arma! Pegou por aqui, tópico! Pegou na arma! Pegou na arma! Hoje não, caralho! Como vocês puderam ver Marcio eliminou James Viesba eliminou Coronado Marcio eliminou Julinho E Aruan eliminou Home Street Porém, cadê o último membro do time B? Cadê Carlão? Carlão ficou o tempo todo camperano Veja só na câmera seguinte Rapaziada, não achamos Carlão Ô primo Nossa equipe foi a vencedora Ô Aruan, Boto Vamos fazer o mata-mata nós aqui Vamos ver quem sobrevive Bora Então tá então Eu vou correr pra cima Você fica aí Aruan de um lado Boto pro outro Primo pro outro Conta até 10 Pode ser? Valendo? Pra cair valendo Tô caindo Valendo então Tá pego Tá pego Não tô vendo nada Sai Ai! Meu Deus Ai não! Ai não! Ai não! Ah? ui Achei! Pecado, o negócio é o seguinte, a melhor defesa é o ataque, foda-se, o atalho deu pra acabar com minhas bolinhas. Achei! 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 Que dor! Acertei, matei, morreu! Oh, morri! Morri, morri, ó! Pegou aqui! Acertei, ó! Que jogo louco, hein! Eu venci! Você ganhou, primo? Eu botei, ele matou! Foi da hora antes de acertar você! Nossa! Olha isso! Olha isso! Boa! Rapaziada, todo mundo morreu aqui, né? Cadê o Carlinhos? Não, não! Pra tirar a máscara! Rapaziada, que jogo, mano! Irmão acertou! Caralho! Pegou bem no braço, mano! Se ele não mate, eu ia matar! Sai, sai! Nossa! Tira, 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 tira! Tira a blusa, tira a blusa! Mano, cada formigão! Vê onde você tava! Tira essa toca que tá no seu pescoço aí, ó! Rapaziada, é o seguinte, mano! Aí tem uma no meu pescoço! Rapaziada, é o seguinte! Matei o Julinho! Matei o James! Boa! Aí, na hora que falou que acabou, peguei! Na hora que eu vi o Viesbo correndo, eu falei, vou matar ele! Opa! Olha lá, o Carlão vindo lá! A hora que eu... Ô, Carlão! Tira aí, tem mais uma! Tem mais uma nas minhas costas aí, ó! Ah, tá! Aí! Peguei! Vim pro combate aqui, os quatro! Mano, foi mó legal aqui pertinho! Vai, valendo! Aí, mano! Aí! Começou a me dar tira ali daqui a blusa! Mano, eu ia matar nas suas costas! Eu saí correndo! Mas cara, eu já tava no meio! Eu saí correndo pra qualquer lado! Só pra ninguém atirar mais em mim! Aí, eu subi aqui pra cima! Na hora que eu subi aqui pra cima, você viu? Já não tava subindo! Pô, eu batei de frente com ele! Eu baixei e tutu! Aí, ele tutu! Aí, ficou uma baixada aqui! Eu fiquei atrás daquela água! Eu tava vendo tudo! Aí, eu ia matar você mesmo! Mano, eu tava bem exposto! Eu ia matar você! Aí, a hora que foi aí, você falou! Morri! Falei! Droga! Aí, eu falei! Sobrou o Léo! Aí, mandei! Mandei Léo! Descontei, rapaziada! Tá descontado! Agora, descontei! Tava lá atrás! Foi maluco! É isso, rapaziada! Vamos subir, mano! Vamos contar pra rapaziada como foi esse jogo! Foi da hora! A nossa equipe matou todo mundo! E depois, nossa mesma equipe! Pra não perder! Foi uma ideia legal, né? É! Pra não perder o clima do jogo, tá ligado? A gente já tava jogando! Aí, eu falei! Ah, mano! Vamos fazer uma mata-mata entre si e nós aqui! Demorou! Mano, foi top! É, rapaziada! A gente foi o time vencedor! E depois, na disputa, eu fiquei em segundo lugar! Mano, todo mundo que jogou a cola aqui! Mano, que jogo nervoso! Primo! Foi nervoso! Mano, foi brabíssimo! Boto! Hã? Descontei! Não, tá descontado! E deu um tiro no braço! Mas é o seguinte! Vem todo mundo aqui! Vitória pra mim! Quem é do meu time? Vem pra cá! Mano, esse time aqui é o time vencedor! Mano, a gente desceu! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês! De verdade! A gente desceu até lá embaixo! Mano, a gente entrou pra mata e buscou vocês lá embaixo! Mano, vocês... Não, Viado! Vocês só desceram e ficaram! Mano, não tem... Como nós somos time vencedor, pelo menos vocês tem que fazer um larguilho pra cada um, mano! É verdade, mano! Era verdade! Olha, eu mato! Exato! Ô, Lugo! Nós foi lá! Mano, desceu tudo, subiu tudo lá em cima! Nossa! Ô, e sabe o que a gente teve de vantagem que vocês não teve? A gente tava na subida! Mano, a gente tava na subida! Vocês deviam ter trocado de lugar, sei lá, fez alguma coisa! Não! O Carlão tá jogando de babadou, viado! O Léo me... O Léo me deve um pique de 500 porque ele finalizou o jogo sem eu finalizar o jogo! Não! Ô! O Carlão sumiu! Se falasse que o Carlão tivesse dentro dessa churrasqueira atrás, não ia acreditar! Eu falei, Carlão! Carlão! Ô, Carlão! Eu falei, mano, não é possível! Eu falei assim, eu acho que alguém matou o Carlão! Tipo assim, ele não... Ele sumiu, viado! Eu falei assim, mano, como o Viespa e eu desceu pela... pela ruazinha! O primo desceu pelo outro lado, junto com o Aruan, e você ficou no meio! Mano, a gente fez um cerco brabíssimo! Falei que pegamos todo mundo! Aí eu falei, só falta o Julinho! Aí eu do nada, o primo, eu matei o Julinho! Eu falei, então não falta mais ninguém! Aí ele falou, falta o Carlão! Eu falei, Carlão! 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 Eu falei, ah, mano, acho que ele... É o que ele tava! Meu Deus, ele se escondeu! Eu tenho medo de um homem tocado, fi! Oxi! Aí a gente falou assim, ah, vamos começar o jogo! Aí a gente falou assim, ah, vamos começar o jogo! Aí do nada, o Carlão sai assim, e eu? Ah, miado, e agora? Ô, Carlão, você se escondeu tão bem, tão bem que eu vou te dar um troféu de... De camper da rodada! De camper da rodada! De camper da rodada, viado! Ninguém te achou, velho! Mas foi da hora o jogo! Você curtiu? Eu curti, mas, ô, Carlão, não era esconde-esconde, era pinch! Mano, acertei você no pé, você falou? No pé! Pô, eu nem vi um matando coronado, viado, eu desci assim... Ou você saiu correndo, viado, eu... E não acertava! Você fez assim, ó... Tum! Velho, fez assim a bolinha... Blau! Você morreu pra quem? Morreu pro Márcio! Morreu? Boa, Márcio! Sai daqui, ô! Ninguém nem te chamou na conversa! Você morreu pra quem? Uma moita que tava lá! Você não morreu, Carlão, você foi eliminado por se esconder! É, por não passar! Você matou alguém? Eu atirei no viado, eu acho que foi dele! Não, ele não tava... Eu levei só um ralo aí! Ah, você não matou ninguém! Você matou? Dois! E eu? Não, você matou eu, é verdade! Matou três, matou alguém? Tem o Roma! Boa! E... Mano, olha esse tiro que eu dei na Roma! Véi do céu! Bonito, bonito! Foi bonito! Foi bonito de ver! Boto? Mano, eu não matei ninguém, mas também... Choveu! Choveu! O sininho é tão magro que tu atacava a bolinha e resbalava nele assim, ó! Vai pegar como o cara! Não tem como pegar! Não pega? E eu tava cuidando da base! Não... Ô, Zeman, cara! A gente fez um... Um circo, velho! Foi mito! De verdade! Mano, se vocês gostaram desse vídeo, rapaziada, deixa muito like! Mano, foi um vídeo, tipo, que todo mundo participou, tá ligado? Até o último momento da última bolinha da última brincadeira! Foi top demais! E, mano, eu espero que vocês tenham gostado de verdade! Ficou grande esse vídeo! Mas isso até o final, demorou? Valeu! Falou! Tum!